Amigo, volta logo, agora Mostra o trabalho É, eu vou pular Tu anço mais tudo Eu vou morar Qualquer lugar Qualquer lugar Eu quero cantar A nossa virtude A nossa virtude Eu vou morar Eu Eu quero chegar Mas eu vou cantar Eu vou cantar Eu sou o mar Vamos lá. 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 Vamos lá.